Bom pessoal, como eu falei para vocês, hoje em dia na pandemia você precisa de um teste de PCR menos de 72 horas e para além disso você precisa também de um código de barra, você precisa também, por exemplo, se você vai de Portugal para o Brasil você precisa pedir uma autorização lá no Anvisa e lá no Brasil, mas você perde tudo online, você entra no site de Anvisa você perde a autorização para entrar no Brasil, na pandemia é assim, viajar na pandemia você precisa de uma autorização de Anvisa para entrar no Brasil, se você não está no Brasil, mesmo sendo brasileiro, qualquer pessoa, de qualquer país se você está no Brasil e você vem para Portugal, é a mesma coisa, você não pede para Anvisa, mas aqui é CEF se você está no Brasil e você vai vir para Portugal, você perde a autorização aqui em Portugal, na CEF para você entrar aqui em Portugal então se você está no Brasil, você precisa de um passaporte, você está no Brasil, você vem para Portugal, você precisa de um passaporte válido de um visto válido, não importa que visto, visto válido, você precisa de um teste de PCR negativo menos de 72 horas e você precisa também da autorização da CEF para você entrar aqui em Portugal e como é que faz isso? A autorização da CEF, você entra no site da CEF, você entra em CEF Formulário Covid escreve lá, entra no Google e escreve CEF Formulário Covid, você carrega lá e você começa a preencher lá o formulário depois quando você acaba de preencher o formulário, eles mandam para você uma declaração, um certificado no seu e-mail e essa declaração você mostra lá no portão de embarque, entendeu? o que eles mandam para o seu e-mail você mostra lá no portão de embarque, quando você vai pegar um avião lá no Brasil ou na África, ou na Holanda, ou na Espanha, ou na Bérsica e uma coisa que você precisa saber, não é só o Brasil não, entendeu? qualquer país do mundo, você está em qualquer país do mundo, você vem para Portugal, você precisa de uma autorização da CEF para entrar aqui em Portugal então, em qualquer país do mundo, porque você está, você vem para Portugal, você precisa de um teste de PCR negativo antes de 72 horas e você precisa também de uma autorização da CEF para entrar aqui em Portugal essas duas coisas que... mas hoje não é só aqui, em toda parte do mundo é a mesma coisa se você vai para a Bélgica, você precisa também pedir também lá na Bélgica já na ESF, é outra coisa, mas tem que pedir lá a autorização para entrar lá que é... autorização sanitária lá é tipo passaporte sanitário e... e essa declaração que você pede na CEF e na Anvisa é... tem a ver com o Covid tem a ver com a pandemia é tudo sobre a pandemia eles vão apontar para vocês lá no formulário que você preenche na primeira página você preenche e o que? você preenche os dados pessoais o seu nome, data de nascimento e da onde você morra toda a sua informação a segunda página começa as perguntas da pandemia e onde você viajou nas últimas... nos últimos 14 dias e... se você já testou positivo ou não se... já teve contato com pessoas que testavam positivo e essas perguntas é assim, entendeu? toda pergunta... todas as perguntas tem a ver com a pandemia com o Covid isso... esse formulário é para controlar a pandemia entendeu? eles perguntam também de onde você vai viajar para onde você vai viajar que hora que você sai que hora que você chega no destino com que companhia que você vai viajar onde você vai sentar número que você vai sentar tudo onde você vai sentar potrona onde você vai sentar número de lugar onde você vai sentar qual é o avião número de voo que hora que você sai que hora que você pega o voo que hora que você chega no país do destino porque que você vai viajar toda a informação se você já testou positivo ou não se você já teve contato com pessoas que testavam positivo se você tem algumas sintomas como tosse e dor de garganta febre isso e aquilo tudo isso eles perguntam eles perguntam tudo isso, entendeu? tudo isso eles perguntam para você tudo 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 então esse formulário que você pede essa autorização tem a ver com a pandemia que é a Anvisa se você vai entrar no Brasil você pede a Anvisa a atualização da Anvisa eles dão uma declaração lá um certificado eles mandam para o seu e-mail e também o outro que aqui para entrar aqui em Portugal você pede na CEF você estuda online você entra no Google digita CEF escreve CEF e formulário COVID Brasil você entra lá no Anvisa formulário de Anvisa você vê logo lá no princípio você entra logo você preenche então é bem fácil só que são muitas perguntas muitas perguntas mesmo tem muitas páginas eu costumo ter três, quatro páginas muita coisa você pergunta muita coisa você quer responder tudo por exemplo CEF pergunta por exemplo a CEF pergunta por exemplo para onde você vem aqui em Portugal se você vai ficar no hotel ou na casa na casa de quem número de contato daqui adresso completo rua número de porta é muita coisa que eles perguntam você tem documento se você é residente aqui em Portugal ou não então é muita pergunta entendeu então é isso aí entendeu bom pessoal se você está no Brasil e se você está no Brasil e você quer vir para Portugal você vai vir para Portugal do avião então você precisa da autorização da CEF para entrar em Portugal sem autorização da CEF você não entra em Portugal mesmo visto mesmo com teste PCR negativo sem autorização da CEF você não entra em Portugal então para pedir a autorização da CEF você entra aqui na internet no Google você digita CEF formulário CEF por exemplo vou aqui colocar CEF olha CEF SEF aí logo olha CEF formulário então depois de preencher tudo isso entendeu depois de preencher tudo isso eles mandam e um certificado para seu e-mail e isso você mostra lá no portão de embarque então aqui está e essa é a autorização de viagem que você pede aqui na CEF para entrar aqui em Portugal vindo de qualquer país entendeu de avião quando você entra aqui em Portugal de avião vindo de qualquer país do mundo você precisa desse formulário dessa autorização da CEF você precisa de autorização você precisa de autorização da CEF para entrar aqui em Portugal não importa de onde você vem qualquer país do mundo entendeu você precisa disso além de teste PCR negativo antes de 72 horas você precisa também disso também dessa autorização da CEF para entrar isso eles fazem eles dizem que é para controlar a pandemia entendeu então aqui você entra na CEF você preenche o formulário da CEF você preenche tudo o formulário da CEF depois de preencher tudo eles mandam um certificado para o seu e-mail e essa autorização que eles mandam aquele certificado que eles mandam para o seu e-mail é para confirmar a sua entrada é a autorização para você entrar aqui é a confirmação para você entrar aqui em Portugal e isso você mostra lá no aeroporto isso você mostra no aeroporto na porta de embarque no portão de embarque quando você preencher tudo isso quando você preencher esse formulário da CEF eles mandam uma declaração uma autorização para você entrar aqui em Portugal eles mandam lá para o seu e-mail e isso e o que eles mandam lá o certificado que eles mandam para o seu e-mail você tem que mostrar lá no portão de embarque quando você chegar no portão de embarque se você está no Brasil tem que mostrar lá no Brasil lá no portão de embarque antes de pegar o avião se você está na Bélia ou Suíça ou França é a mesma coisa porque esse formulário você tem que preencher vindo de qualquer país do mundo você precisa dessa autorização entendeu sem essa autorização você não entra em Portugal não importa de onde mesmo que você está na Holanda ou França ou Suíça você vem do avião você precisa disso entendeu você vem do avião você precisa e preencher esse formulário para ter a autorização da CEF para poder entrar aqui em Portugal com isso eles vão controlar tudo sobre você aqui quarentena e tudo entendeu isso é para controlar a pandemia bom pelo menos eles dizem na minha opinião acho que não controla nada mas são as leis você tem que obdicar senão você não entra bom pessoal eu vou mostrar para vocês como você pede e a autorização da Anvisa para entrar no Brasil você está fora do Brasil você está em qualquer país europeu ou americano você está fora do Brasil não está no Brasil você vai para o Brasil você já tem o teste PCR negativo agora você quer você tem o teste PCR negativo agora você precisa da autorização da Anvisa para entrar no Brasil então você vem aqui no Google você escreve Anvisa formulário vou mostrar a vocês Anvisa formulário vou carregar nisso então carreguei eu carreguei aqui no Anvisa formulário aparece isso vou carregar na formulário Anvisa formulário Anvisa você vai ver o que vai acontecer formulário Anvisa você carrega aqui declaração de saúde do viajante é isso que você precisa mesmo declaração de saúde do viajante então eu carrego aqui a declaração de saúde do viajante o que vai acontecer abre logo aqui essa página para você inscrever aqui você escreve olha você pode se inscrever no questionário caso deseje participar informe-se aí você começa a panchar aqui você pancha aqui o nome e o último nome o seu email continua vamos estar fazendo confusão continua e aí vai dar ali eles mandam lá para o seu email bom aí pessoal e preenchendo onde eu mostrei para vocês você preenche então eles mandam esse link para você para o seu email aqui atenção menores de 18 anos devem ter a declaração preenchida pelos pais ou responsáveis caso haja alguma dúvida ou não tenha sido você a fazer a inscrição por favor entre em contato com a Anvisa através do email declaração viajante anvisa.gov.br então aqui você carrega nesse link vou carregar aqui para mostrar para vocês e você preenche o formulário então tem idioma você escolhe o idioma que você quiser inglês francês aqui tem português você pode mudar isso entendeu olha tem inglês tem espanhol tem português mas você vai português aí você fala de acordo acordo próximo e já vem aqui o formulário entendeu aqui você vai preencher esse formulário nome sobrenome masculino ou feminino data de nascimento de ano e mês nacionalidade residente do Brasil ou não e documento de viajante passaporte ou bilhete número de documento depois próximo quando você carrega próximo tem outras perguntas esse é o básico essa informação do viajante e depois tem e depois dessa página é só coisa de pandemia de covid essa pergunta sobre pandemia entendeu todas as perguntas aqui tem a ver com pandemia aqui aqui nessa primeira página é a sua informação informação do viajante documento adornosimento essas coisas depois não depois da próxima página é só coisa de pandemia entendeu e isso é pra quanto é uma forma que eles falam que pra controlar a pandemia pra eles saberem de tudo pra eles saberem quem vai viajar se a pessoa já testou positivo ou não e onde que pessoa vai hospedar quanto tempo vai ficar no Brasil quanto tempo quando que a pessoa vai chegar no Brasil quando que você quando que você vai sair de Portugal ou de Fran ou de Brasil tanto faz e quando que a pessoa chega aqui ó onde que a pessoa vai hospedar vai ficar onde pra controlar a pandemia bom dia